Olá família, começando mais um vídeo pra vocês, esse vídeo é muito especial porque é um recebido muito... que eu não sei nem a coragem que eu vou ter de abrir ele, mas eu quero abrir com vocês aí eu fiz a maquiagem e quero aproveitar que eu tô maquiada, então vamos lá vou mostrar pra vocês o que é e vou ver junto com vocês, tá bom? Vocês vão entender já já então família, eu vou aproveitar a deixa que eu tô maquiada aproveitei pra mostrar pra vocês o presente que chegou aqui da Lilo do Brasil gente, a Lilo do Brasil é empresa especialista em produtos para bebê e ela é representada no Brasil pelas marcas Lilo e Fiona então assim, eles entraram em contato com a gente no Instagram e pelo e-mail também, e falou que queria mandar um presente então assim, quando eu recebi, diante de toda essa turbulência que aconteceu eu acabei esquecendo que tinha esse presente da Lilo pra chegar e confesso pra vocês que quando chegou eu fiquei meio um pouquinho assim, apreensiva porque eu tenho praticamente certeza que tem presentinho aqui pro bebê, né? porque até então, quando eles entraram em contato com a gente perguntou quantos filhos eu tinha e eu falei que eu tinha Arthurzinho de 3 anos e tinha um bebê que ainda não sabia o sexo porque até então eu tava gestante, né gente? então eu não sabia que era gestação molar então eu tenho quase certeza que tem presentinho aqui pro bebê então eu fiquei assim pra abrir, mas eu vou abrir com vocês, tá bom? e vamos ver o que é que tem aqui que a Lilo mandou eu queria também, família, pedir pra vocês irem lá no Instagram da Lilo do Brasil colocar vim pela família Chicletinho retribuir esse carinho que eles tiveram pela gente porque assim, gente, a Lilo é uma marca renomada, né? é uma marca famosa, é uma empresa famosa, né? conhecida e aí eu queria muito que vocês fossem lá retribuir porque eu fico muito feliz de uma empresa como a Lilo do Brasil ter entrado em contato comigo ter entrado em contato, ter mandado presentinho nossa, eu fiquei mega feliz eu queria muito pedir a vocês vão lá, gente, coloca vim pela família Chicletinho siga lá o Instagram dê essa força pra gente porque quando a empresa procura... gente, uma abelha aqui quando a empresa procura a gente e tem esse reconhecimento dos nossos seguidores nossos inscritos irem até o Instagram da pessoa que nos presenteou retribuir o carinho mostra pra empresa que nós somos fortes que nós temos o carinho de vocês tem uma abelha aqui, gente é uma abelha e aí mostra o carinho que vocês têm pela gente e faz com que mais empresas entrem em contato e nos presenteem, tá bom? então peço muito a retribuição de vocês lá no Instagram deixa eu abrir, né, gente? porque ainda não sei o que tem aqui mas eu quero abrir com vocês ah, muito boa, gente que fofura desculpa, gente que só essa cola já me mostrou junto Lilo Lilo junto desde o início olha que lindo eles mandaram pro bebê ai, gente, que fofura ah, gente, que fofura esse copo aqui pode ser partuzinho né que é um copo ele é mamadeira dá mamadeira para o copo então aqui é um copinho é bebedor macio e 0% bistefenol tá serve tanto para um bebê quanto partuzinho eu creio que serve, sim e olha, gente tem esse sim umedecido para recém-nascido tá, gente desculpa, gente é porque quando a gente acha que tá grávida realmente eu tava com a gestação, né mas eu não sabia que era mó mas a gente faz todo o plano na cabeça e eles mandaram olha, umedecido para recém-nascido gente, ó da Lilo, baby olha esse aqui esse daqui, gente ele tá dizendo que é macia e com a higienização eficiente sem álcool etilico não irrita a pele tá da Lilo, baby e tem esse aqui também de recém-nascido toalhas umedecidas sem fragrância macia com toque suave ideal para ser usado desde o primeiro dia de vida do bebê então eles pensaram mesmo no bebê como eu falei pra eles que eu tava gestante e eles pensaram com carinho e tem uma cartinha aqui eu já vou ler pra vocês ó tem esse copinho é uma madeira evolução é uma madeira na verdade mas em forma de um copinho porque ele tem um bico redondo silicone macio e flexível e tem alças fáceis de segurar e tampa anti-vazamento né e apoio para os lábios 15% maior ó que fofinho, gente eu vou mostrar detalhado pra vocês já já mas ele tem todos esse procedimentozinho aqui pra fechar gente ó que não derrama lilo mamadeira talvez 6 meses ou mais a partir dos 6 meses que o bebê usa esse aqui tem isso aqui gente o aspirador nasal também seria pro bebê será que isso significa alguma coisa? não sei gente como eu falei pra vocês eu não sei Deus proverá mas eu vou guardar tudo com muito carinho e o bico redondo e anatômico 10 obstruções das vias nasais desde o nascimento você pode usar tá vendo? eu vou mostrar já já detalhado pra vocês o que eu acho que eu vai acho que vai dar partos talvez seja esse daqui mas eles mandaram também tudo pro bebê gente foi tudo pro bebê na verdade como eu falei que eu tava gestante eles pensaram mais no bebê e porque como a Lilo é especialista em produtos de bebês eles mandaram pro bebê então nossa gente até o sabonete líquido neutro eles mandaram nossa é muito lindo deixa eu ver o cheirinho ai que delícia o cheirinho de bebê mesmo muito cheiroso gente muito cheiroso mesmo com extratos naturais sabonete líquido neutro cabeça aos pés glicerinado sem parabéns né olhinho sem choro dermatologicamente testado esse aqui e tem esse aqui também que é shampoo neutro PH balanceado sem parabéns também olhinho sem choro esse aqui esse aqui é banho de carinho sabonete líquido neutro e esse shampoo neutro mas gente a Lilo pensou em tudo aí tem uma cartinha aqui deixa eu ler pra vocês vou colocar aqui essa colinha e eu vou ler pra vocês vou mostrar já já tudo detalhadinho pra vocês é Lilo junto desde o início ai já tô tão emocionada oi Jaqueline tudo bem nós da Lilo como tradição acompanhamos as fases das mamães acreditamos que a gestação é a mais importante e inesquecível para ajudá-la a aproveitar ainda mais esse momento de maneira leve e divertida estamos enviando alguns produtos Lilo para você estamos ansiosos demais pela chegada dos seus pequenos esperamos que gostem dos presentes e lembrem-se e lembrem do nosso carinho por essa família maravilhosa sempre que usá-los e não esqueça de dividir esse momento com a gente no Instagram arroba Lilo do Brasil beijo da equipe Lila hoje desculpa gente já ficou tão emocionada beijo da equipe Lilo e máquina CW olha gente que fofinha ai gente obrigado oh meu Deus obrigado Lilo muito obrigado pelo carinho todo 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 o pessoal da Lilo muito obrigada mesmo e eu vou mostrar aqui gente peça por peça para vocês os produtos e só tenho a agradecer e pedir a vocês que vão lá no Instagram da Lilo do Brasil comenta muito lá vim pela família chicletinha para retribuir esse carinho e vou mostrar aqui os produtos mais detalhados para vocês mais de pertinho tá bom Tere? olha família eu coloquei aqui para vocês verem né fui me recompor ali tá vendo aqui o copo né como eu mostrei para vocês olha que lindinho ai gente é muito lindo isso é da Frozen é eles mandaram mais puxado para a menina a pessoa já tiver a mesma menina um dia eu vou guardar com muito carinho gente muito carinho mesmo tá dizendo aqui tudo né aquele bebê do macio fácil de higienizar treina seu filho para uso dos copos então já sai da mamadeira para o copinho e aqui tem outro copinho que é a mamadeirinha né é uma mamadeira na verdade usa esse aqui primeiro a partir dos seis meses usa né que é quando o bebezinho já começa a comer alguns outros alimentos e tal mingau é bico redondo tá vendo como eu expliquei tudo aqui para vocês as alças flexíveis fáceis de segurar tampa é o bico é macio e flexível e as alças são fáceis de segurar né com tampa antivazamento ela não derrama e aí depois desse aqui já passa para esse aqui ó esse copinho aqui da Frozen ai que lindinho esse pinguim gente e aí tem esse aspirador nasal rosinha é a partir do nascimento que pode usar aí tem o shampoo neutro que eu mostrei para vocês o sabonete líquido neutro essa sacolinha linda da Lilo né gente é que coisa fofa que bebezinho mais lindo a minha cartinha eles me mandaram com muito carinho e as toalhinhas umedecidas essa daqui né tá dizendo aqui que é fórmula acima de 90% de água lanolina mais vitamina E olha gente 50 toalhinhas da Lilo baby coisa coitosa e essa daqui também que é para recém-nascido provavelmente é essa depois é essa daqui que usa muito fofo muito cuidado e carinho que tiveram que eu por mim gente que amor que a Lilo teve então família só agradecimento mesmo né pelo carinho pelo carinho da Lilo estou muito feliz desculpa por eu ter ficado muito emocionada porque realmente é um momento muito delicado para a mamãe receber um presente para os seus bebês esposo bebê e eu quero agradecer imensamente a Lilo e pedir mais uma vez para vocês irem lá comentar no Instagram tá bom vem pela família chicletinho e muito obrigada Lilo do Brasil todo esse carinho por mim tá mas pode ter certeza que eu vou guardar com muito carinho esses presentes para um futuro beijo tá bom é muito muita gratidão mesmo muito obrigada mesmo gente estou muito feliz muito feliz mesmo de uma empresa tão grande como a Lilo tão conhecida e renomada no Brasil ter esse carinho pela gente então muito muito obrigada mesmo um beijão para toda a equipe da Lilo e um beijão família eu vou ficando por aqui queria dividir esse momento com vocês um beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau